Olá pessoal, esse material de trigo plantado dia 30 de maio, hoje dia 14 de agosto, então aproximadamente 70 dias de emergência, vocês podem observar que o Tibil Sonic é o material mais precoce mesmo, dá até para perceber a diferença dele para o Aldax, e a gente vai descendo, tem as faixas dos materiais, mais abaixo aqui, um pouquinho mais atrasado o Tibil Noble, Sonic Aldax Noble, aqui o Tibil Duque, emborrachando, entrando em espigamento agora, o material Toruque, um pouco mais atrasado, e logo abaixo, o porte mais alto, o material Sinuelo, tá? Então tá aí o desenvolvimento dos materiais, e abraço a todos!